Olá, muito boa noite! Uma ótima semana pra você e a bicicleta virou uma opção pra quem quer evitar aglomerações. É tanta gente querendo que algumas lojas têm até fila de espera. Um hábito de infância que voltou à tona. Porque bike eu já gosto, desde criança já, né? Depois de um tempo não fiquei sem andar e tinha esse desejo de voltar a pedalar. Marcelo viu na bike a chance de emagrecer. Saúde. E um pouco barrigudinho. Já perdi 16 quilos. O quê? De janeiro até agora? Aham. Hipertenso, tomava remédio pra pressão controlado, não tomo mais. Foi também na pandemia que a Nisse passou a usar a bicicleta pra ir trabalhar. Além de evitar aglomerações, ganhou tempo e economizou dinheiro. É super prático. Por quê? Antigamente eu vinha trabalhar de carro. Mas só em gasto de gasolina e ainda perder tempo pra procurar lugar, demorava muito. O interesse dos brasileiros por pedalar acelerou as vendas. Nesta rede de lojas de artigos esportivos, a saída de bikes mais que dobrou no último ano. Foi preciso fazer até lista de espera? A gente conseguia manter um nível de estoque de bicicletas antes da pandemia na faixa aí de quatro semanas, um mês, né? E nós temos situações onde, dependendo do modelo, inclusive da bicicleta, essa bicicleta ela acaba em dois, três dias. O modelo mais vendido é esse aqui, o Diário 29, que oferece mais conforto e melhor rendimento. Essa bike é produzida especialmente pra trilhas, mas tem sido muito procurada por quem quer usar pra dar um passeio ou pra se deslocar pela cidade. Em maio, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 66.700 bicicletas. Mais de 200% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Ainda assim, há limitações. Faltam insumos importados pra produzir o que a demanda exige. Estamos falando principalmente de transmissões de bicicletas, de freios, freios de suspensões, selins e até o caso de pneus, de produtos de médio e alto preço. Então essa cadeia hoje está desbalanceada. A previsão do setor é que tudo se normalize até o fim do ano e poder desfrutar sem medo dos benefícios que uma boa pedalada pode proporcionar. A aceitabilidade, mobilidade, transporte individual e saúde também, né? Tudo isso. Vamos combinar que andar de bicicleta é bom demais. E um panda viralizou nas redes sociais depois de ser flagrado tentando se equilibrar em uma árvore. Ele sobe em um dos galhos e fica se contorcendo pra achar a posição mais confortável. Primeiro tenta chegar na parte de cima da árvore, mas depois desiste e se ajeita ali mesmo. Até de cabeça pra baixo o panda chegou a ficar. E esse panda fofo aí que você tá vendo mora em uma reserva no noroeste da China. Um animal assustou uma família e deu trabalho pra ser capturado. Uma mulher ligou pro serviço de emergência quando percebeu que um lagarto tinha entrado nos fundos da casa dela na Tailândia. Os profissionais foram até lá e se surpreenderam com o tamanho desse animal. Com muito cuidado, eles conseguiram laçar esse réptil. Mas o equipamento não resistiu à força dele e arrebentou. O lagarto de 50 quilos tentou fugir do local e a confusão foi grande. Com paciência, os trabalhadores finalmente conseguiram laçar esse bicho de novo e dessa vez tomaram mais cuidado. Ele foi amarrado, examinado, depois solto de volta pra natureza. E um zoológico acaba de ganhar um novo filhote de elefante. Ele nasceu com 110 quilos e ainda não recebeu um nome. Daqui a alguns dias, os visitantes do zoológico vão poder ver o filhotinho do lado da mãe e do resto da manada. Atualmente, cinco elefantes vivem no parque de Izmir, na Turquia. Viajar no espaço é o desejo de muita gente. E agora, esse sonho pode se tornar realidade. Um sonho que parece distante. Enquanto dá aulas de engenharia na França, o professor Mathieu Plouvinage está com a cabeça no espaço. Mathieu busca inspiração nos livros para ingressar na nova profissão. Eu quero ser astronauta para ajudar a humanidade através das pesquisas que estão sendo feitas no espaço, revela. A ESA, Agência Espacial Europeia, pretende recrutar seis novos astronautas permanentes e pelo menos 20 reservas. Incluindo, pela primeira vez, pessoas com algum tipo de deficiência física. Desde 2008, astronautas não são recrutados na agência. Mas isso deve mudar com as novas missões que pretendem chegar à Lua ou até mesmo Marte. No último recrutamento, foram mais de 8 mil candidatos. Esse ano, as inscrições já acabaram. Mas o processo de seleção vai ser longo e só deve ser concluído em outubro de 2022. O astronauta francês Thomas Pesquet incentivou as pessoas a se inscreverem. Nós somos pessoas normais, eu sou uma prova disso. E tivemos um pouco de sorte de estar no lugar certo e na hora certa, ele disse. Mas os requisitos são muitos. A Agência Espacial Europeia procura uma pessoa que tenha mestrado, experiência de três anos nas áreas das ciências naturais, medicina, engenharia, matemática ou ciência da computação. E precisa ainda falar inglês fluente. Depois da seleção, os candidatos vão passar por testes clínicos, físicos e psicológicos. Um caminho longo, mas nada disso assusta o professor Matil. É um vídeo, continua. Não importa o resultado. Se eu não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida, afirma ele. E não dá pra viver arrependido, né? Bom, um passageiro indesejado quase arruinou o pouso de um avião. O piloto estava prestes a aterrissar na Austrália, quando uma aranha enorme surgiu do fundo da aeronave e foi até a cabine de comando andando pelo teto. Os passageiros, claro, levaram um susto, mas acharam graça da situação. Apesar do tamanho dela, todo mundo sabia que era uma espécie inofensiva. Pra aumentar o clima de tensão, assim que o avião encostou no chão, o bicho caiu e desapareceu. Felizmente, nenhuma pessoa e nem aranha se feriram nessa viagem meio tensa. Uma dupla criou um barco bem diferente. Esses rapazes transformaram uma caçamba pra entulho numa espaçosa embarcação motorizada. Os dois são engenheiros navais e não tiveram muito trabalho pra construir essa engenhoca lá na Inglaterra. O mais difícil mesmo foi transportar esse recipiente de metal pra colocá-lo dentro da água. Depois disso, tudo que eles fizeram foi encaixar um motor de polpa em um dos lados dessa peça e estava pronto o mais novo veículo marítimo. Obviamente, tudo não passou de uma brincadeira e essa dupla só quis se divertir e garantir boas imagens pra compartilhar com os amigos. A caçamba era alugada de uma empresa de limpeza ainda e já foi devolvida direto pros donos. Tem doido pra tudo. E a intenção de consumo das famílias brasileiras cresceu em junho. O aumento em relação a maio foi discreto, 2%, mais importante depois de duas quedas seguidas. O índice pra junho ficou em 67,5 pontos. O aquecimento do setor varejista com o Dia dos Namorados e o otimismo em relação ao mercado de trabalho puxaram essa alta, apesar da melhora na disposição em consumir. Esse foi o pior junho da série histórica que começou lá em 2010. As temperaturas despencaram em parte do Brasil e o frio já incentiva as vendas de roupas e aquecedores. Vitrines que chamam a atenção. Casacos, blusões e mantas bem quentinhas indispensáveis nessa época do ano. E todo mundo para mesmo pra dar aquela olhadinha. Ah, eu preciso, na verdade, mais um casaco, né? E eu amo frio, mas eu tenho que me proteger, né? Muitos comerciantes aqui de Porto Alegre já comparam as vendas deste ano com o inverno de 2019, anterior à pandemia. Aqui nesta loja, por exemplo, o movimento já aumentou por causa do frio. E pra vender ainda mais, a aposta é nas promoções. O pessoal tem comprado muito tricô, casaco, calça. O público tá bem mais receptivo, assim, pra compras. O pessoal tava com falta, eu acho, de comprar. Passando o dia dos namorados, agora a gente já apostou em algumas promoções específicas pra fazer com que as pessoas continuassem comprando. Em relação ao ano passado, no inverno, a gente espera vender 50% a mais, no mínimo. E o que também vai ajudar a espantar o frio e esquentar a economia são os aquecedores, que estão na lista de compras dos gaúchos para este inverno. A gente tem muita procura por aquecedor, por cobertores, que são coisas que a gente anuncia mais, então, e até em comparação com o ano passado, já aumentou bastante. Então, a gente tá sentindo essa diferença, as pessoas estão saindo um pouco mais de casa. Então, a procura tá bem maior do que do ano passado. Os cobertores também ficam em destaque nas lojas e prometem ser sucesso de vendas nesta próxima estação, que já vem batendo na porta. E assim, todo mundo sai ganhando. Clientes preparados para o frio e vendedores felizes. A tempestade tropical Claudete ganhou força nos Estados Unidos e se move em direção ao Oceano Atlântico. Hoje, os ventos atingiram mais de 70 km por hora. O fenômeno provocou estragos nos estados do Alabama, Mississipi, Geórgia e Flórida neste fim de semana. 14 pessoas morreram, entre elas, oito meninas que estavam ao caminho de um acampamento quando o carro deslizou na pista e causou um engavetamento com outros 18 veículos. Agora, os moradores do leste dos Estados Unidos estão sob alerta de tempestade. E a região oeste dos Estados Unidos sofre com o calor intenso e a pior seca em duas décadas. E a tendência é piorar com a chegada do verão. O Parque Nacional do Vale da Morte, no estado americano da Califórnia, é conhecido por registrar recordes de temperatura. Pela primeira vez no ano, nesta semana, os termômetros passaram dos 50 graus. Vários visitantes garantiram um registro desse momento. Nas caminhadas, em meio à sequidão do parque, não é difícil encontrar alguém com uma garrafa de água na mão. É preciso se manter hidratado, diz esse turista. Por causa da onda de calor, as autoridades de estados como Califórnia, Texas e Nevada pedem que as pessoas reduzam o consumo de energia para evitar apagões. Um dos principais vilões é o ar condicionado. O uso constante pela população pode provocar uma sobrecarga na rede elétrica. Em diversos estados, as altas temperaturas e o clima seco têm provocado outro problema. Os incêndios florestais. E a tendência é de que no verão, a situação se agrave. A previsão é de que haja recordes de temperatura até o fim dessa onda de calor. A longo prazo, as autoridades do país precisam lidar melhor com condições climáticas extremas como essa. Entre os desafios estão encontrar soluções para que as redes elétricas não falhem e implementar um sistema mais eficiente contra os incêndios nas florestas. Além disso, a atenção está voltada para reservatórios de água, como o lago Mead, que fica entre os estados de Nevada e Arizona. Nesta semana, ele atingiu o nível mais baixo desde que foi abastecido na década de 1930. Esse lago artificial, procurado como fonte de lazer, fornece água para 25 milhões de pessoas em três estados americanos e no México. Olha só isso. Um acidente em uma estrada envolveu um tipo de veículo bem perigoso. Um grupo de esquentistas se reuniu para descer uma rodovia na Argentina em alta velocidade e captar imagens com câmeras nos capacetes. Mas o que eles não esperavam era que um trecho da pista estaria com areia, que caiu de um caminhão e aí o tomo foi inevitável. Por sorte, eles estavam protegidos e ninguém se feriu. O grupo se recompôs e logo depois continuou a descida como se nada tivesse acontecido. Quase 40% dos estudantes de faculdades particulares abandonaram os cursos durante a pandemia. E a situação é ainda pior para os alunos com financiamento estudantil. Durante todo o ensino médio, o curso de jornalismo foi o alvo de Pedro. Mas a realidade se mostrou diferente dos planos na pandemia que se estendeu. As aulas presenciais deram lugar a um semestre inteiro online. Já é muito frustrante ser online. Eu já entrei sabendo disso. Não foi o que eu esperava. Foi um dos motivos por eu ter desistido do curso. O outro motivo foi financeiro. A mensalidade de mais de mil reais ficou pesada. A gente resolveu abandonar para poder ajudar em casa. A evasão no ensino superior privado bateu recorde na pandemia. Dados mostram que 35,9% dos estudantes abandonaram a faculdade em 2020. E foi ainda mais grave entre aqueles alunos que não têm financiamento, como o FIES e o ProUni, ou benefícios como o Bolsas. As instituições de ensino superior privado e também entidades ligadas ao setor, não tem dúvida. O impacto financeiro causado pela pandemia é o principal motivo da evasão nas universidades particulares. Não só no ensino presencial, mas também e principalmente no ensino à distância, que só no ano passado perdeu 40% dos estudantes. Uma boa parte deles trancaram a matrícula, né, postergando. Falou, bom, se é para ficar assim, eu prefiro esperar, deixa vir a vacinação e aí eu volto quando voltar à normalidade. Junto com isso, né, a crise financeira, que trouxe muito desemprego, com consequentemente perda de renda, perda de renda de quem dependia de trabalho informal também. Uma boa alternativa para minimizar a crise de evasão veio das startups. As empresas com modelo de negócios explodiram na pandemia. Essa, por exemplo, oferece bolsas de até 90% do valor da mensalidade, através de parcerias entre mais de 1.300 universidades do país. A oferta aumentou 93% no ano passado e só esse ano foram oferecidas 900 mil vagas apenas nessa empresa. Ele não precisa pagar nenhuma taxa extra para o portal, para nada. Ele só paga a mensalidade da universidade com aquele desconto garantido até o fim do curso. Keiliane conseguiu uma bolsa do projeto para estudar odontologia. Sem a bolsa eu pagaria 2.489 e com a bolsa eu estou pagando 921,29. Agradeço muito essa bolsa porque sem ela eu não conseguiria pagar esse curso. Ela está me ajudando muito. E as Olimpíadas de Tóquio vão ter no máximo 10 mil torcedores nas arenas dos Jogos. A decisão foi anunciada hoje. Foi determinado ainda que a lotação seja só de 50% da capacidade dos espaços. Os organizadores disseram que se a pandemia se agravar, as competições podem ser realizadas com os portões fechados. O uso de máscaras vai ser obrigatório e a entrada de estrangeiros no Japão está proibida. O México é um dos países mais procurados por brasileiros para o chamado turismo da vacina. Muitos viajantes vão atrás da chance de se imunizar o mais rápido possível. Com a restrição temporária de voos entre o Brasil e os Estados Unidos, a cidade do México acabou se tornando a capital da quarentena. Diariamente, centenas de brasileiros desembarcam aqui para depois de 15 dias viajar para os Estados Unidos. É lá que eles vão tomar a vacina contra a Covid-19 disponível para turistas. É o caso da administradora Thais Zambelli, que saiu de São Paulo no final de maio. Começando minha jornada com a vacina. Ela passou duas semanas na capital mexicana antes de seguir para o estado americano de Dakota do Norte, com bagagem pronta e sem Covid-19. Esse é o resultado do teste que deve ser apresentado junto com o passaporte antes dela embarcar para os Estados Unidos. O investimento em hospedagem, passagens aéreas, alimentação e exames é de pelo menos 15 mil reais. A Thais economizou porque ficou na casa de amigos, mas ainda assim gastou quase 10 mil reais. Tudo para ficar imune no menor tempo possível. Eu entendi que a vacina ia demorar um pouco mais no Brasil e eu vi que nos Estados Unidos estava fácil um turista ser vacinado. Então eu entendi que valeria a pena o investimento. Agora, finalmente, estou chegando mais próximo da vacina. Em São Paulo, Thais poderia se vacinar entre o final de julho e meados de agosto. Nos Estados Unidos, recebeu hoje a primeira dose da Pfizer e vai ficar por lá até a segunda dose daqui a três semanas. No Brasil, o intervalo para a segunda aplicação é de três meses. Estou muito feliz que eu consegui tomar. Foi muito fácil, foi muito tranquilo, só foi passar meu nome, meus dados. Desde que o governo americano anunciou o incentivo a esse tipo de turismo, muitos brasileiros que vivem no México não perderam tempo. A fisioterapeuta Maria Cláudia Carvalho foi para Houston, no estado do Texas, com cinco amigas. E todas saíram de lá totalmente imunizadas no mesmo dia, com a vacina em dose única da Janssen. São duas horas de voo, estou muito perto, não é uma viagem muito cara. A gente agendou com três semanas de antecipação e nos receberam super bem, nos explicaram exatamente como era a vacina, o que poderia passar. Mariana Lopes também foi para Houston com a família em busca da vacina contra a Covid-19 e diz que foi um esforço que valeu a pena. Para quem tem a possibilidade, é um alívio e é um bom investimento. A saúde sempre é um bom investimento. E quanto mais pessoas vacinadas, melhor, né? Aliás, o governo do Catar anunciou que só as pessoas imunizadas contra o coronavírus vão poder acompanhar a Copa do Mundo de Futebol. Um milhão de doses vão ser compradas para os torcedores. A Copa está marcada para novembro e dezembro do ano que vem e o Catar já vacinou 50% da população. Os atendimentos a pacientes com queimaduras aumentaram no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, isso aconteceu depois que o álcool passou a ser usado com mais frequência. Quando a dona Iracema ouviu os gritos do filho, o coração quase parou. O susto foi tremendo, profundo, foi muito forte. Quando eu ouviu o grito do meu filho, eu nem sabia que ele estava sendo queimado, né? Nossa, mas você com o coração de mãe, eu senti que era algo que tinha acontecido muito feio. O Wilkies estava abaixado perto de uma churrasqueira, quando o primo esguichou o álcool no fogo. Ele estava fazendo fogo de cavão junto com o primo dele, para assar umas carnes, que isso foi no dia dos pais, para almoçar, na casa da tia. Aí a chama veio toda para cima do rosto dele. Em março de 2020, para combater a pandemia, o álcool 70, que estava afastado das prateleiras há oito anos, foi trazido de volta. Os casos de queimaduras dispararam no Centro de Tratamento de Queimados de Recife, um aumento de 23%. Em Brasília, 30%. E em Campinas, no interior de São Paulo, um salto de 80% entre 2019 e 2020. Por isso, a Sociedade Brasileira de Queimaduras lançou um alerta especial neste mês de junho, que é o mês em que mais acontecem queimaduras. Muitas populações de baixa renda utilizam isso como um recurso para se cozinhar os alimentos, né? Nas comunidades de favela, de Natal, por exemplo, aumentou-se em 46% as queimaduras durante o período da pandemia, né? O álcool que tem 46% ou 42% escrito na embalagem, significa que é uma mistura com 54% ou 58% de água. Ambos são ineficazes contra o coronavírus. Por isso, o álcool 70% foi trazido de volta. Entre março e setembro do ano passado, 700 pessoas foram internadas no Brasil por causa de queimaduras graves. A criança não deve usar o álcool sem a supervisão de um adulto, de forma nenhuma. Incentivar as crianças, de maneira lúdica, a lavar as mãos com água e sabão. E o Kias até hoje faz fisioterapia para tentar recuperar o movimento do braço atingido. No total, ele fez 40 curativos. Com o marido desempregado, Dona Iracema precisou abandonar o emprego. E só com a ajuda de amigos, conseguiu pagar o tratamento. Teve que usar uma malha caríssima para o tratamento do braço dele, não é? Não tinha ideia que queimadura era um procedimento tão difícil. E tudo isso, tá entendendo, pra mim, foi acontecer em questão de segundo. Foi muito rápido. É, o álcool é muito importante nessa pandemia, mas todo cuidado é pouco. E o motorista, em alta velocidade, teve sorte de sobreviver a uma batida. Um carro bateu com tudo na parede de um estúdio de tatuagem, na Inglaterra. O motorista estava sendo perseguido depois que se recusou a parar quando foi sinalizado pela polícia. E por incrível que pareça, ele ainda conseguiu fugir a pé depois dessa batida violenta que você viu aí. O acidente aconteceu na madrugada e, por isso, não tinha ninguém no estabelecimento. O homem foi localizado horas depois e detido por suspeita de dirigir embriagado. Tentativa de fuga e agressão aos policiais. Dois veículos se envolveram em um acidente, que se não fosse gravado, ia ser difícil acreditar que aconteceu. O motorista desse ônibus não tinha como prever o que estava prestes a acontecer na China. Ele levou um susto quando o veículo foi atingido pela porta traseira de uma carreta, que vinha na direção oposta. A peça atingiu o parabrisa do coletivo e, na sequência, voou para dentro da caçamba. Esse caso ainda permanece sob investigação e, de acordo com as autoridades, tudo indica que o portão de metal não foi trancado corretamente e que o caminhoneiro vai ser responsabilizado por esse acidente. Agora um outro acidente feio, hein? Uma viatura se envolveu em um acidente grave. Um carro da patrulha rodoviária, na Rússia, circulava por uma estrada quando o motorista decidiu parar na área de segurança de uma bifurcação. Um pouco depois, a viatura voltou para a pista, mas acabou entrando na frente de um outro veículo que precisou desviar e, como você viu aí na imagem, capotou. Os dois oficiais desceram para prestar socorro, mas, por sorte, a vítima estava bem e conseguiu sair do carro por conta própria. As autoridades alegaram que o outro motorista foi o responsável pelo acidente, que porque não deu passagem a uma viatura com a sinalização ligada. A pandemia afetou a vida e a economia dos brasileiros, mas, numa cidade do interior de São Paulo, as coisas foram bem diferentes. A crise econômica gerada pela pandemia afetou as pessoas de diferentes formas em todo o país. Mas, em alguns lugares, essas dificuldades foram amenizadas. Este gerente, por exemplo, comemora o crescimento nas vendas da loja onde trabalha. Mês a mês eu tenho percebido sempre um crescimento de 10% a 15%. Nesse mês eu estou com um crescimento de 30% referente ao mês passado. O dono deste restaurante nunca faturou tanto como no último dia dos namorados. Nós conseguimos atingir o nosso teto máximo de faturamento, o nosso recorde de faturamento em nove anos de casa. Os dois têm em comum o fato de estar em Hortolândia, uma cidade do interior de São Paulo de 230 mil habitantes que fica a 114 quilômetros da capital. Mas qual será o segredo da cidade que resiste à crise e vem crescendo nos últimos dois anos? Através da associação, a gente fez campanhas promocionais incentivando as pessoas a comprarem no comércio local. Isso ajudou muito, né? Então hoje parou de ser uma cidade de dormitório. Alguns anos atrás, todos corriam para Campinas, cidade vizinha, para fazer as compras. A ampliação do comércio estimulou as pessoas a ficarem na região, sem a necessidade de campanhas para estimular o consumo. Agora, Hortolândia está perto de atingir pela primeira vez a marca de um bilhão de reais em arrecadação no município no período de um ano. A Hortolândia, hoje, tem vários setores, tanto o comercial, o industrial e os serviços, né? Então ela se mantém equilibrada. Para o prefeito da cidade, o segredo de Hortolândia é a população. É um povo humilde, simples, mas é um povo que colabora, é um povo que põe a mão, que ajuda. Com apenas 30 anos de fundação, Hortolândia está investindo pesado para atrair grandes empresas, principalmente no ramo da tecnologia. A cidade é a sede brasileira de uma das maiores fabricantes de computadores do mundo e de uma gigante de serviços de informática. A expectativa é de que outras empresas sigam o mesmo caminho e venham para cá. A empresa, quando vem para a cidade, o que ela quer ver na cidade? Bons viários para escoamento da produção. Ela quer ver também se a cidade tem água, né? Se a cidade tem uma saída rápida, igual nós temos aqui, Paianguera, Bandeirante, próximo do aeroporto. Em um ranking elaborado por uma empresa de consultoria do ramo imobiliário, Hortolândia ficou na segunda posição entre as 100 melhores cidades para se fazer negócio no país. O ranking analisou 326 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Que legal, hein? Parabéns para a Hortolândia. E funcionárias de um restaurante escaparam por pouco de um acidente. Algumas mulheres trabalhavam atrás de um balcão, quando uma pilastra de aço se soltou da parede e caiu com tudo no chão. O item fazia parte da decoração na China e passou bem no meio das trabalhadoras, mas sem atingir ninguém. O dono do estabelecimento disse que a peça era meio velha. Passado o susto, o expediente continuou normalmente. Uma universidade de Israel propõe vacinar jovens contra a Covid-19 só com uma dose. A ideia é acelerar a imunização no mundo. 70% da população mundial vacinada. E esse é o número mágico para por fim a pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Essa meta, porém, não deve ser alcançada neste ano. Aqui em Israel, mais de 80% da população adulta foi vacinada em cerca de seis meses. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, grande parte dos maiores de 18 anos também está imunizada. Mas essa não é a realidade em muitos países, principalmente na África, América Latina e partes da Ásia, onde há uma enorme escassez de vacinas. Mas este epidemiologista de Israel lidera uma pesquisa que pode garantir um atalho para a imunidade global. A vacinação em dose única para jovens de até 30 anos. Para Nadav Davidovich, neste momento em que a principal preocupação é a falta de doses, a eficácia garantida com a primeira aplicação é suficiente para chegar à sonhada imunidade de rebanho. O estudo revelou que a segunda dose nos jovens aumenta a proteção apenas entre 5% e 10%. Diferentemente do que acontece com os maiores de 30 anos, que podem ter a eficácia aumentada em até 50%. O professor destaca ainda que os efeitos colaterais nos mais novos também podem ser reduzidos com a dose única. Israel estuda uma possível ligação da vacina com a inflamação do coração, como já aconteceu em raríssimos casos após a segunda dose. Apesar da orientação, o ideal é que as duas doses se tornem praxe quando a oferta de vacinas for suficiente para suprir a demanda mundial. O reforço pode garantir imunidade às novas cepas que surgirem. As festas de casamento voltaram a ser autorizadas no Reino Unido. Cerimônias com mais de 30 convidados estão liberadas. O distanciamento ainda é obrigatório. Baladas continuam proibidas. Em 24 horas, 10.600 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus no país. E pela primeira vez em mais de um ano, moradores da Espanha puderam voltar às casas noturnas. Os estabelecimentos operam com limite de 50% da capacidade e devem fechar às 3h30 da madrugada. Quem ficar do lado de fora da festa tem que usar, de dentro da festa, tem que usar máscara. As boates ficaram fechadas por 15 meses por conta do avanço dos casos de Covid-19 no país. E na França, as casas noturnas vão reabrir a partir do mês que vem, isso depois de um ano. Os estabelecimentos vão funcionar com até 75% da capacidade em áreas fechadas e 100% em ambientes abertos. O público também não vai ser obrigado a usar máscara, mas vai ter que apresentar um teste negativo ou um certificado de vacinação. Uma secretária mudou de área e começou a fazer um trabalho totalmente diferente. A designer de unhas que está gravando esse vídeo era uma funcionária de escritório até poucos meses atrás na Inglaterra. Mas essa paixão por arte e manicure falou mais alto durante a pandemia e fez com que ela mudasse de área. A artista amadora passou a criar peças únicas em gel para enfeitar os dedos das clientes, que muitas vezes fazem até pedidos personalizados. Mas essa mulher adora o desafio e atende os desejos do mundo inteiro. Nas redes sociais ela tem feito sucesso, mostrando o passo a passo dessas criações e já planeja até expandir esse negócio. Caprichosa ela, hein? E agora uma novidade para você que sempre acompanha a gente. Sabia que é possível assistir os seus jornais e programas favoritos de graça 24 horas por dia, na palma da sua mão, com apenas alguns cliques? Isso mesmo, isso é possível pelo aplicativo da Record News. Você totalmente conectado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Baixe o aplicativo da Record News no seu celular. Record News, informação 24 horas na TV ou na palma da sua mão. O News das 10 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.